Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Leandro Aguiar, hoje é gato do fó. Leandro Aguiar, hoje é gato do fó. Leandro Aguiar, hoje é gato do fó. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Eu tô de folga, hoje é gato do fó. Eu venho aqui, no meio do desmantelos, picanha tá no fó, cê beija tá gelada, quero saber de nada. Hoje eu tô de folga, picanha tá no fó. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o fó. Vamos embora! Leandro Aguiar, hoje é gato do fó. Eu descobri que namorar é bom, fica solteiro, é muito mais. Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar, posso dormir em qualquer lugar. Eu descobri que namorar é bom, fica solteiro, é muito mais. Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar, posso dormir em qualquer lugar. Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar. Procura a mulher certa pra te acertar, procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Vamos embora! Eu descobri que namorar é bom, fica solteiro, é muito mais. Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar, posso dormir em qualquer lugar. Eu descobri que namorar é bom, fica solteiro, é muito mais. Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar, posso dormir em qualquer lugar. Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar. Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar. Procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Vamos embora! Você também, nenê, pode chegar pra cá, pode chegar! Procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Procura a mulher certa, mãe, é na balada. Mas não me encontro, vou ficando quase errada. Procura a mulher certa, mãe, é na balada. E aí Leandro Aguiar, o chegado do forró E o forró já começou, tô de bobeira na quebrada Sou Leandro Aguiar, eu sou garoto de pegada E todo mundo tá chegando, vem pra dançar o meu forró A noite vai ser boa, eu faço o chão, levanta a porta Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado O chão já começou, tá tudo liberado Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado O chão já começou, tá tudo liberado É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro Dançado, agarradinho esse forró a noite inteiro É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro dançado Agarradinho esse forró a noite inteiro E o forró já começou Sou de bombeira na quebrada Sou Leandro Aguiar Sou garoto de pegada E todo mundo tá chegando Me faz dançar o meu forró A noite vai ser boa Eu faço o chão, levanta a porta Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado O chão já começou, tá tudo liberado Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado O chão já começou Está tudo liberado É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro dançado Agarradinho esse forró a noite inteiro É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro dançado Agarradinho esse forró a noite inteiro É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro dançado Agarradinho esse forró a noite inteiro É hoje, é hoje, que eu vou dançar forró Agarrado na morena, mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje, que eu vou fazer zoeiro dançado Agarradinho esse forró a noite inteiro Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta, a saudade me bateu Eu tô um lixo, eu tô jogado Olha só no rosto meu A saudade vem dizendo Quero encontrar meu ser Volta pra mim E vem, vem de perto minha vida Eu já nem sei O que fazer das noites mal dormida Eu tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta, a saudade me bateu Eu tô um lixo, eu tô jogado Olha só no rosto meu A saudade vem dizendo Quero encontrar meu ser Volta pra mim E vem, vem de perto minha vida Eu já nem sei mais quem sou eu Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormida Volta pra mim Volta pra mim Eu já nem sei mais quem sou eu Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormida Leandro Aguiar O chegado do forró Vamos embora O voo acabou de chegar aqui, viu menino Pra tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Pra tempo que a gente tá ficando E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sumadinha Eu te dei minha chupadinha Você arreviou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Até porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Até porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sumadinha Eu te dei minha chupadinha Você arreviou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marcando o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Vamos embora Pode chegar, pode chegar Leandro Aguiar, o chegado do forró Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do pipoio Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do pipoio Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do pipoio Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do pipoio Pipoio era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Pipoio era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do pipoio Ela tá dançando em um pipoio, dá de hoje Cuidado com a cabeça do beboio Se pollo era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Se pollo era um cara delicado Pena que não pode ver mulher E ela tá dançando e o pipoio tá de hoje Cuidado com a cabeça do beboio Cuidado com a cabeça do beboio Ela tá dançando e o pipoio tá de hoje Cuidado com a cabeça do beboio Cuidado com a cabeça do beboio Ela tá dançando e o pipoio tá de hoje Cuidado com a cabeça do beboio Ela tá dançando e o pipoio tá de hoje Cuidado com a cabeça do beboio Leandro Aguiar O chegado do forró Cuidado com a cabeça do beboio Cuidado com a cabeça do beboio Cuidado com a cabeça do beboio Só eu e você Finge que não vim Estou a cor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabel e numa boa Numa boa Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabel e perdoa Isabel e numa boa Numa boa Isabel e perdoa Escalando seu nome no vinho do lugar Pato o tempo todo sonhando acordado E você não vem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tenho alegria Não pega a escuridão, não pega a luz do dia Só quero você Sem ficar me batendo triste e amor Fico parecendo com um sem dono Minha dona é você Mas você não percebe, desde que não vê Estou a flor da pele, eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa Vamos ver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa Vamos ver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Leandro Aguiar, o chegado do forró Vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Quando eu toco meu forró, é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar esse novo suingado Pode dançar pro meu forró, é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar esse novo suingado Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar pro forró na pisadinha Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar pro forró na pisadinha Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco meu forró é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar esse novo suingado Quando eu toco meu forró é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar, eu de novo sou ligado Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pisadinha Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pisadinha Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar Dança, 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 vem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar Dança, 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 vem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar Dança, 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 vem parar Leandro Aguiar, o chegado do forró Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero ver você dançar o forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero ver você dançar o forró beijando Hoje mato o meu desejo Também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero ver você dançar o forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero ver você dançar o forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando E foi a noite toda assim Ela agarrada em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela tá forró beijando Leandro Aguiar O chegado do forró Vamos cima Tava na balada com meu parceiro do burro Passou com uma novinha Ela ficou pra mim Tudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe que é mamãe Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Tava na balada com meu parceiro do burro Passou com uma novinha Ela avisou pra mim Tudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra mim Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Vá sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Vá sozinha desse jeito Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Vixe que perninha Vixe que muda Eu tá boiando ela No meio eu tô falando Leandro Aguiar, o chegado do forró Só três horas da manhã Eu não consigo dormir O meu sonho está cedo Quero ter você aqui Só três horas da manhã Eu não consigo dormir O meu sonho está cedo Quero ter você aqui Vou levantar e vou sair Achar um bar aberto por aí Pra esquecer Eu vou beber Esta noite estou assim Sem sonho Ou aceso Quero ter você aqui Comigo Sou três horas da manhã Eu não consigo dormir O meu sonho está cedo Quero ter você aqui Vou levantar e vou sair Achar um bar aberto por aí Pra esquecer Pra esquecer Eu vou beber Esta noite estou assim Sem sono Ou aceso Quero ter você aqui Comigo 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 Vou levantar e vou sair Achar um bar aberto por aí Achar um bar aberto por aí Eu vou me levantar e vou sair Eu vou levantar e vou sair Eu vou levantar e vou sair Chegado do chico Achar um bar aberto por aí Achar um bar aberto por aí Não posso ouvir o culo e o chitão Que dói meu coração Porque lembro Porque lembro Porque lembro Olha, briguei com o carteiro Semana passada O que ele trouxe aqui Seu nome escrevi Na porta de água Jorei quando recebi Porque lembro Porque lembro Desculpa, carteira Ela saiu daqui Mudou de direito Nunca mais abri Desculpa, carteira Ela saiu daqui Mudou de direito Nunca mais abri Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci Alguém Outro rosto Não vai me enganhar Sozinho em casa Não vai melhorar E ela voltar E ela voltar Meu filho Vai desempoeirar E ela voltar Bruni Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Pra nós dois Seu violão Seu violão Seu violão Jogado no corão Não posso ouvir O Bruno e Chitão Dói meu coração Porque é o Queiro do Queiro do Queiro do Queiro do Olha, briguei com o carteiro Semana passada O que ele trouxe aqui Seu nome escrito Na conta de água Florei quando recebi Porque é o Queiro do Queiro do Queiro do Queiro do Desculpa a carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais eu vi Desculpa a carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais eu vi Até emagrecer E nunca mais sair Até emagrecer Alguém ou do rosto Não vai me ganhar Alguém ou do rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Sozinho em casa Não vai melhor Se ela voltar Se ela voltar Meu violão Vai dizer Poeira Se ela voltar Brune 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 Grame Brune Brune Brune